Depois de visitar a Serra das Almas durante o período chuvoso, os nossos exploradores voltaram à reserva, só que desta vez para conferir as mudanças impostas pelo tempo durante a estiagem. Na nossa volta a Crateus, descobrimos que o verde deu lugar ao cinza e que a palavra adaptação é de suma importância para que plantas e animais consigam sobreviver na Caatinga. Um nome que se torna um destino. Como já faleceu muita gente aqui nessa área da reserva, o pessoal, os mais velhos, colocaram aqui como Serra das Almas. Na realidade, isso vem dos pessoas que já faleceram aqui, que são enterradas aqui na reserva, né? E com a criação da reserva, o pessoal estava procurando um nome que desse um símbolo aqui à Caatinga, né? Que não tirasse o nome das pessoas que moravam aqui. Então, veio, como eles souberam que moravam pessoas e faleceram gente aqui, eles colocaram Serra das Almas, né? E até hoje é conhecido como Serra das Almas. Uma serra cheia de histórias. Uma lenda delas é as crianças gêmeas, né? As duas crianças gêmeas que moravam aqui nessa área da reserva, que felizmente saíram ao campo, ao mato, né? E se perderam, né? Uma mulher de branco nas matas. Uma senhora que morava aqui na Serra das Almas, muito antiga, né? E ela faleceu realmente aqui na reserva, né? Testemunhas de um folclore vivo. Pessoas que vêm visitar aqui, né? Não vêem, mas nós que vivemos mais aqui, nós somos Guadapá, tem que ir lá e a gente escuta, né? Crianças chorando no mato, né? Na ver a atação da reserva. É... pisadas. E pessoas também na casa fazendo barulho e tudo mais, né? Sempre que eu fico aqui na reserva, durante... na semana, no final de semana, escuto mais barulhos, né? Em portas, na cozinha, pessoa lavando pratos, essas coisas, etc. Então, tudo isso, né? Já vi isso aí, somente barulhos. Não vê, assim, a visagem. As pessoas ficam até querendo vir mais conhecer a reserva. Justamente por causa dessas lendas, elas vêm tanto de conhecer também a vegetação, né? Que é a caatinga. E também essas lendas que tem, né? Alguns deles pedem até pra gente escrever alguma coisa, pra eles fazerem mais na frente um livro e editar, colocar no livro, né? Como as lendas da caatinga, né? Lendas de uma terra em casa, surpreendente, misteriosa e em mutação. Quatro meses se passaram desde nossa última visita à Serra das Almas. Com o sol a pino, era hora de voltar a Jatobá Medonho, no coração de Crateus. No pequeno vilarejo que se desenvolve aos pés da serra, uma vida simples. Aqui, também chegam as histórias de assombrar. Nós fomos lá e o nosso guia falando que escuta meninos chorar, escuta os voados. Eu falei, pô, não dá manhã, que eu tenho medo de alma. Mas ficou com medo? Eu fiquei. Aí os meninos, mas é brincadeira nossa, mas acho que eles falaram que lá é séria, escuta os voados. Acho que escuta choro, essas coisas. Encoragiu pra lá de noite dormir por lá? Então não, eu disse pra eles que não tinha não. Aí eles convidando, posso dormir aqui mais? Aí eu falei, eu mesmo. Aí que eu escuto os voados de meninos chorando aí. Antes da criação da reserva, em 2000, passar pela floresta era impensável. Agora, mesmo com as histórias, a população começa a reconhecer a importância do lugar. Lá é muito gostoso, lá é muito bom. A gente vai, não tem como, assim, dar vontade de sair mais, ficar lá direto, porque lá é uma coisa muito boa. Na nossa busca pelas paisagens, não seriam só as lendas que mais chamariam atenção, e sim, uma natureza rebelde que se revela quando o sol está mais forte. Com essa intenção, nós nos dirigimos à reserva. Na estrada, a primeira aparição assombrosa. A força de um vento que nasce do pó e do calor de uma terra que desprende vapor. Na estrada poerenta, a trilha rumo à reserva, e mais sinais de um clima implacável. Onde antes havia verde, tudo tinha ficado cinza. E essa era só uma das inúmeras diferenças entre os períodos de seco que nós encontraríamos. Nos acomodamos no centro de visitantes da Serra das Almas, e nos preparamos para a nossa primeira caminhada. Iamos percorrer novamente os seis quilômetros da trilha das Arapucas até o Mirante. Ao redor do centro, localizado no meio da floresta, saltavam inúmeros pássaros endêmicos da Caatinga, como o Corrupião e o Sabiá Laranjeira, agitados em busca das últimas reservas de água da região. E logo no início da trilha, a constatação de um dos maiores segredos da Caatinga. A habilidade de se adaptar ao clima quente para sobreviver. O truque de parecer morto para garantir a ressurreição na próxima estação chuvosa. Tudo ao redor mostrava isso. A vegetação seca nem parecia a mesma de nossa primeira viagem. Na nossa última reportagem, na Serra das Almas, os nossos exploradores percorreram outra trilha. No caminho, eles encontraram marcas de um dos exemplares mais importantes da fauna da região, a jaguatirica, uma espécie de onça nativa. Bom, a jaguatirica não foi encontrada, mas a boa notícia é que eles também acharam várias outras espécies animais, que só são comuns em determinadas épocas do ano. Estava tudo seco, estava tudo cinza. Seguimos pela trilha principal da Serra das Almas, para descobrimos os detalhes do que o tempo tinha feito ao meio ambiente. E durante toda a caminhada entre as galhadas ásperas... Nosso grupo estava cercado de um carrasco ainda mais bravo e enlinhado do que o da última vez. Plantas como o cravo de urubu tinham ressecado, mesmo que a flor do mandacaru resistisse. No mirante, o vislumbre claro do que as altas temperaturas tinham feito com a vegetação. Com a umidade escassa, toda a depressão sertaneja tinha adquirido a mesma tonalidade do caminho. O sol tinha transformado o vale de julho, verde vivo, em um penhasco cinza, ressecado. O centro de visitantes quase desaparecia em meio a um ambiente seco. E para onde foi todo o verde da outra estação? A resposta estava espalhada pelo caminho e cobria a trilha. Em poucos meses, a natureza tinha aberto mão de si mesma para resistir ao sol. O principal processo era o da caducifolia, a perda das folhas. As árvores se despem e mantendo só o caule, conseguem resistir mais facilmente ao calor e à escassez hídrica do ambiente. Mágica do semiárido. A planta, ao respirar, ela respira pela folha e ao respirar, ela acaba perdendo água. Então, para evitar essa perda de água na caatinga, que é um ambiente muito pobre em água nessa época desfavorável, ela acaba reduzindo essa taxa de respiração e perdendo as folhas para evitar essa dessecação. As alterações das plantas da caatinga não se limitam às folhas. Algumas delas tiveram o tronco modificado para suportar melhor o calor. É o caso do marfim. A casca dessa árvore é feita de um material rugoso, semelhante à cortiça e resistente ao fogo. É assim que ela consegue sobreviver aos incêndios florestais. Nas épocas mais quentes do ano, muitos casos de incêndios espontâneos são registrados nas florestas. Além da flora, a fauna também muda o comportamento por causa do calor. Ficam mais comuns aparições majestosas, como essa. O tejo circula calmamente na floresta, em busca de locais mais frescos. Já o tatupeba é mais cauteloso. Foge com todas as forças quando identifica presenças intrusas. Mas também ele está procurando córregos mais fartos. E assim acontece com boa parte dos animais, que deixam suas tocas quando a caatinga seca muito. Principalmente as temidas serpentes. Eles dão essa variada, esses deslocamentos curtos. Se o bicho vier na caatinga, que está muito seca, ele passa a usar mais áreas mais úmidas. Eles dão uma mudada no comportamento. Além das cobras, outros animais protegidos pela reserva costumam mostrar mais sinais de existência. Na trilha, encontramos o rastro de um dos mais belos deles, a onça jaguatirica. Flagrar uma é muito difícil. Então, tivemos que nos contentar apenas com as marcas pelo caminho. Por outro lado, em nossa segunda trilha, existiam outras espécies que faziam questão de aparecer. Estamos na trilha dos macacos. Em forma de circuito, essa trilha segue o percurso do riacho e possui aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Por ser perto do córrego, ela é a favorita desses pequenos macacos prego, que fazem uma festa nas árvores. Eles utilizam as águas para se aliviar. Além disso, também há muitos soins nessa trilha. Depois de registrarmos a presença dos primatas, seguimos em direção ao lageiro. No caminho, paradas para descanso, que às vezes se transformavam em sono. Mas ainda tínhamos uma última missão na Serra das Almas. O sol já estava mais fraco no entardecer. Ainda assim, era possível perceber que também aqui, o caminho havia secado. No lageiro, as diferenças estavam evidentes. Neste espaço pedregoso e longínquo, algumas belas surpresas ainda nos aguardavam antes de irmos embora. Escondidas entre a vegetação seca, encontramos uma gatinha e também outro tipo de pássaro, o dominhoco. Ao redor, ainda verde, as macambiras e a coroa de frade, que também é um tipo de cacto. Aqui, esperamos para tentar flagrar a aparição de uma das mais belas espécies da Caatinga. E logo, ele surge. Um frágil beija-flor que se alimenta do néctar da coroa de frade. Depois desse último registro da natureza selvagem, e antes que o senhor da Caatinga se ponha por completo, nossa equipe se despede da Serra das Almas. É hora de voltar para a estrada. Outras paisagens insuspeitas ainda nos aguardavam. Ceará, fora. O nosso programa de hoje termina aqui, mas na próxima semana nós estamos de volta para conhecer o Birdwatching. Uma prática que vem se tornando cada vez mais comum aqui no Ceará. Se você já conhece e sabe mais sobre o assunto, se não e ficou curioso, já sabe que não pode perder o nosso próximo programa. Eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho